Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o King, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo a gente vai fazer um vídeo que vocês já conhecem e já gostam do formato. Vamos reagir a minha tier list de quem o Mastery sola ou não sola. Então, bora pro vídeo. Vamos lá, vocês já conhecem o formato, eu vou deixar o vídeo tocar aqui e a gente vai discutindo algumas coisinhas, né? Kings ganhariam ou perderiam do Mastery e esse vídeo só existe graças ao apoio de vocês. Obrigado pelo apoio, mata mosquito. Valeu mais uma vez, mata mosquito. Vamos lá, Atrox. O Atrox amassaria o Mastery, beleza? Eu vi algumas pessoas comentando, ah, mas eu acho que o Mastery poderia vencer o Atrox. Guys, eu acho que esses dois personagens só jogam em ligas diferentes. Ah, mas eu acho que o Mastery é um espadachim melhor. Tá, quando o Atrox era um humano antes de ser um ascendente, talvez e muito provavelmente o Master conseguiria vencer, até porque ele também tem um poder aí que vem do mundo espiritual e isso é bastante poderoso. Eu considero o Mastery bastante poderoso. Mas o Atrox tá numa outra liga. Realmente é um personagem que joga em uma outra liga. Eu acho que ele é um dos ascendidos mais poderosos, entre Aspectos, Bacais, Darkins, Ascendentes. Eu considero o Atrox bastante poderoso. Eu acho que não dava pro Mastery, não. Aqui eu acho que em habilidade, os dois personagens podem até ter o mesmo nível de compreensão do que é ser um espadachim e tal. O problema é que o Mastery tem poder. A Fiora, apesar de ser ágil, rápida, poderosa, a Ultimate antiga dela sendo uma demonstração muito grande de poder, aquela coisa dela desaparecer não tá na lore. Era apenas na Ultimate antiga, um fator em game, não está na lore. Agora, o Alpha Strike, que é bem parecido até com a Ultimate antiga, mas que é aquele momento onde o Mastery está cortando e desaparecendo e ele é inclicável, aquilo acontece na lore. Não quer dizer que ninguém consiga tocar no Mastery enquanto ele está dando um Alpha Strike, mas o Alpha Strike basicamente é um momento onde ele canaliza ainda mais energia que o comum e desce a lenha, dá muitos golpes, beleza? Ele é descrito na lore como um relâmpago no meio do combate. Claro que pode ter um exagero narrativo disso, mas até uma frase dita pelos inimigos. É o pessoal de Noxus que se assusta com a velocidade do Master e o descreve como um relâmpago durante uma batalha. Não seria tão fácil. Eu acho que o Garen... Mas dito isso, né, fica claro que a velocidade do Mastery não tem comparação com a velocidade dos personagens humanos. Eu acho que esses personagens aqui... Sabe aquela coisa do... Ah, consegue ver, mas não consegue tocar? A Fiora é um dos personagens que eu acho que ela conseguiria ver o que o Mastery está fazendo, mas tocar, acompanhar, eu acho que não. E agora a gente vai ver o Garen, né? Garen seria amassado pelo Mastery. Então, o Garen tem uma boa maestria com a espada, só que, tipo, pô, ele é ainda mais lento do que a Fiora, né? O Garen é um personagem lento, afinal ele luta com uma espada grande, tem uma armadura pesada. Sim, ele tem o golpe dele de girar, e já que tudo que está em Meiji Seeker é canon, ele também tem o poder de canalizar do céu e tal. E, assim, essa técnica dele de canalizar do céu e ou girar seriam as duas coisas que ele mais teria de utilidade para tentar acertar o Master. Só que o Master não é tonto, né? Seria só o Master não ficar perto dele e dar a volta, tipo, esperar o Garen se cansar ou atacar entrando e saindo. Coisa que eu acho que ele conseguiria. Eu acho que o Jax vence do Mastery. Aqui eu acho que o Jax vence do Mastery porque o Jax é um mestre em todas as espadas, com milênios, literalmente, de treinamento e de testes, né? Então, e já conseguiu derrotar coisas que estão no nível, teoricamente, no mesmo prateleiro que o Atrox, né? Ele já derrotou um ascendente, não sozinho, com bastante ajuda, mas ele conseguiu e foi um dos poucos vivos e tá vivo até hoje. Então, realmente, o Jax com uma espada conseguiria ser, se tornar um espadachim ou ser um espadachim melhor do que o Mastery e vencer dele numa batalha. Eu acho que vence, mas seria um bom duelo. Riven, eu acho que o Mastery amassaria a Riven. Eu acho que o Shen vence. A Riven é aquilo. Ela tem uma espada mágica, legal, que é do elemento vento, mas não. Eu acho que ela não conseguiria lidar com essa super velocidade do Mastery. Ela também, poxa, tem escudo, tem capacidade de vento. Ela conseguiria zonear o Mastery, mas seria só ele esperar encontrar brechas e com a velocidade dele é possível. Vence, mas também não é com tanta facilidade. O Shen, né? Acabei passando o Shen aí. Por que eu acho que o Shen vence? Eu já até falei, né? O Shen, ele não demonstra essa capacidade de se mover tão rápido quanto o... o Master. mas ele dá saltos através do mundo espiritual. A gente vê isso na HQ. O Shen faz isso também na lore, porque ele faz na HQ do Zed. E é canon, as HQs. Então... E diferente do jogo, que ele faz o... lá e carrega o teleporte dele, isso demora, tem um tempo de carregação. Isso é apenas por balanceamento. Não daria pra esse personagem levar tudo isso de tempo. Tipo, não daria pra ele fazer isso instantâneo dentro de uma partida. Mas se ele fizesse isso na lore e, pô, tô batendo no Shen e ele... começa a canalizar pra se teleportar, bad. Ele vai tomar muita paulada até conseguir. Só que nas HQs é mostrado que ele consegue se teleportar correndo, saltando. Ele faz isso algumas vezes. Ele usa isso pra lutar. Tipo, ele pode, tipo, literalmente ser um personagem de Dragon Ball, te dar uma bicuda aqui e teleportar pra trás de você e te dar uma bicuda do outro lado. Não que eu ache que ele tenha toda essa força pra te ejetar num chute igual ao Dragon Ball, mas ele consegue te buscar igual ao Dragon Ball. Inclusive, ele pode teleportar pessoas, tá? Nas HQs do Zed tem um momento onde o Zed fala posso... podemos usar um salto? E aí o... E nem precisa tocar, inclusive. O Shen só faz e eles descem mais rápido pra pegar o Din no soco, tá ligado? Então... O Shen é um personagem que pode dar esses dashes. Eu não acho que ele seja tão rápido quanto o Master, mas ele consegue dar esses dashes pra tentar trazer um pouco a velocidade e ele também contém o olhar do Crepúsculo, consegue olhar... Ele conseguiria olhar pra ver o Master Yi quando o Master Yi tá agitando o poder, quando que ele vai usar o poder dos espíritos. O Shen consegue porque ele tem uma compreensão muito grande do mundo dos espíritos. inclusive, ele poderia parar de tomar um Alpha Strike simplesmente de transferir o corpo dele pro mundo dos espíritos e voltar depois. Bem difícil, cara. O Shen é bem mais forte do que a galera pensa. Trindamere, eu vou colocar no vence. Trindamere, eu acho que o Master vence. Acho que a habilidade de rage ali do Trindamere faria ele ter uma boa chance de vencer o Master. Eu acho que assim, seria difícil, né? É mais uma luta de ter que esperar uma oportunidade. Só que, mais do que a Fiora, eu acho que o nosso querido Trindamere tem um golpe que pode arregaçar a armadura do Master, né? Coisa que talvez a Fiora tem que achar uma brecha aí com a velocidade difícil, mas com um espadão num momento de rage, se o Master não souber que o Trindamere tem essa capacidade, o Trindamere poderia pegar o Master de surpresa e vencer. Mas, no geral, ele também perde muito pra velocidade. Viego, mas ele aguentaria a porrada, né? Eu acho que vence o Yi, mas não seria tão fácil. O Master Yi, o Viego, eu acho que consegue vencer o Master pelo Espectro. Então, não adianta tanto você bater no corpo dele, show. Teoricamente, talvez por energizar o seu poder com o poder dos espíritos causasse um dano especial no Viego, não sei. A gente sabe que as pedras relicárias produzem um poder capaz de bater mais forte nos espectros. Não sei se as técnicas Wuju poderiam fazer algo parecido. Eu acho que os King Cole tem algo parecido. Pode ser que tenha. Faz mais a cara dos King Cole pros Wuju, eu não sei. Isso aqui é tudo especulação, chute mesmo. Mas eu acho que o Master conseguiria causar algum dano no Viego, mas nem tanto. E aí o Viego tem poder em área pra contra-atacar, tá ligado? No geral, a pessoa que não toma o dano do Master ou consegue tancar o dano dele e tem poderes em área, na minha opinião conseguem vencer ele. Esse é bastante o caso do Viego. O Yasuo, eu acho que vence o Yasuo, beleza? E o Yone, eu também... Sobre o Yasuo é isso, eu também acho que o Yasuo tem essa coisa, pode-se usar um shield de vento pra tancar alguma coisa, poderia sobreviver a um Alpha Strike por conta do seu escudo de vento, depois tentar usar o seu caminhar dele energizado com o vento pra acompanhar melhor o Master. Não acho que ficaria na mesma velocidade, mas provavelmente da lista dos personagens de baixo, ele e o Yone são os mais rápidos aqui, por serem espadachins do vento. Diferente da Riven, a Riven não é uma espadachim do vento, a Riven é uma espadachim noxiana que tem uma espada do vento, não confundam. É técnica mágica ou espada mágica? O Yone até tem uma espada mágica, mas é uma espada demoníaca, enfim, não entra nisso agora. Mas é isso, eu acho que tipo, legal, e ele tem um poder de vento pra dar um dano em área, pra contra-atacar, soltar um furacão bem grande, tentar acertar o Master mesmo que ele esteja correndo. Mas não sei não, eu acho que tipo, no geral, o poder do Master é mais direto e reto pra vencer esse duelo, eu acho que ele continua ganhando. Contra o Yone, eu acho que o duelo fica um pouco mais difícil, Dá pra gente acrescentar que ele tem tudo isso e um pouco mais aí vindo dos seus poderes das trevas, a gente tem muito pouco, tá, em lore do que que seria o poder das trevas do Yone, tudo que a gente já viu é que ele é bem rápido, consegue dar aquele deixão pra frente, cortar, talvez ele dê algum dano espiritual, como a gente comentou até dos próprios Shen e Master, por ter uma espada demoníaca, que ajudaria, talvez, pra bater no Master, mas ainda assim, eu acho que o Master é um pouco mais rápido, o Yone, depois de se tornar demônio, eu acho que ele é mais rápido do que o irmão dele, o Yasu, mas ficou claro que quando o Manda ele não era mais rápido do que o Yasu, né? Vamos responder alguns comentários de vocês agora? O João Galdão falou aqui pra gente, ó, só discorda do Shen, é dito que na lore os usuários de Uju eram os soldados mais mortais de Yone, muito mais que os Kinkou, e por isso, Noxus dizimou eles primeiro, acho que o Shen empata ou perde do Yi, concordo, eu acho que é um duelo, assim, beleza, os Uju com os Kinkou base, show, tô contigo, provavelmente, o soldado Uju médio era mais bolado do que o soldado Kinkou médio, os ninja Kinkou, né? A gente vê vários, inclusive, no lore, só que o olho do Crepúsculo, ou, eu acho que não, e se a gente pega, pô, o Kenen, o Zed, ou a Akali, a mãe da Akali, né? Os Punhos da Sombra, provavelmente eles são tão bons ou melhores do que os Uju. Aí eu acho que fica numa questão do indivíduo, mas em questão de poder base, sim, tá na lore de que provavelmente, de que o Noxus considera os Uju mais perigosos, mas se você comparar com o topo dos Kinkou, o Kucho, eu acho que não. Aí eu acho que vai muito mais do indivíduo pro indivíduo, e eu acho que o... Na minha opinião, o Shen, por essas coisas que eu já falei no vídeo, conseguiria, assim, vencer no Master, mas ainda acho que seria um bom duelo, não tô falando que seria fácil, acho que seria um bom duelo. O Jean Carlo falou que eu inclusive o meu xará. Basicamente, os que vence o Yi não é por conta da técnica com espada, mas do poder, menos o Jax, mas também não é pela espada, mas sim pelo poste. Então, mas meio que não tem como eu comparar exatamente com quem é mais habilidoso na espada, certo? Eu acho que se a gente fosse comparar, tira todo o poder dos caras, quem são os mais habilidosos com a espada, dentro desse universo, provavelmente seria o pai da Catarina, o Marcos do Cotô, porque é um personagem que não tem poderes, ele só era descrito como o melhor espadachim, e o Jax, ainda humano, talvez o Atrox, ainda humano, e a Fiora, entendeu? Muda completamente, eu não sei dizer, talvez o... A questão é que o Yi também se torna um espadachim acima da média, porque ele consegue energizar os seus movimentos com o poder dos espíritos. O Nilson Nery falou aqui, inclusive, deu uma grande discussão aqui, é foda que o Nego subestima muito a Riven, ela é uma espadachim, que foi criada na guerra desde criança, se tornou líder de esquadrões, já tomou vários territórios lutando por Noxus, tem uma experiência ferrada, e ainda possui uma arma rúnica, não só rúnica, como uma arma rúnica muito rara e poderosa. Mas mesmo assim, colocam ela no mesmo patamar de um Garen da vida, como se fosse um soldado qualquer. Não, inclusive eu acho que você que está subestimando o Garen, o Garen não é um soldado qualquer também, o Garen também é um prodígio, é um prodígio militar, é um cara foda, eu acho que para o nível de Runeterra, ele acaba sendo muito baixo, principalmente para quem não admite que ele tem magia. Tá ligado? Mas, eu inclusive acho que a Riven ganharia dele numa pancadaria, já fica aí o bônus. Só que, cara, não tem muito o que dizer assim, sabe? A Riven é uma humana, com capacidades humanas, dentro das capacidades humanas de Runeterra, que é, pô, a gente vê no vídeo o Garen saltando da arquibancada da arena, e ele não cai e quebra perna, entendeu? Então a física de Runeterra, não é a física do mundo real. Vocês, o Draven não tem magia nas pernas, nem no corpo, ele não poderia saltar daquela altura sem se quebrar todo. Então entenda como esses humanos de Runeterra são bolados. A Riven é assim também. A Riven é bolada, ela não é um figurante, e ela, pô, a Riven contra 10 soldados noxianos, ela amassaria os 10, contra 5 soldados da elite demaciana, ela arregaçaria os 5. Pô, mandaram uma tropa de gente bolada lá, ela ganhou da tropa de gente bolada lá, nos contos do Perene, eu acho que é o Perene, o Sororidade da Guerra, agora eu não lembro não. Mas, eu não tô falando que ela, eu não tô tirando a Riven pra merda, tá ligado? Mas, num duelo, mano, que tem Viego, Shen, Jax, Mastery, Aatrox, não dá pra ela, não dá pra Riven. Se você botar ali, Riven contra a Garen, contra a Queen, que a gente mexeu hoje, contra o Draven, contra a Fiora, que são os personagens mais level base, level rua, ela vai se sobressair muito, porque ela tem muito treinamento, igual a esses caras, e ela tem uma arma mágica fodona, coisa que muitos desses caras que eu citei não tem, entendeu? Não tiro a Riven pra merda, mas realmente aqui a gente acabou colocando ela numa lista que tem uma galera que não dá pra pegar não, família, não dá, não dá pra Riven ganhar do Master, não dá pra Riven ganhar do Shen, não dá pra Riven ganhar do Aatrox, tá ligado? É por aí, certo? É isso, família, espero que vocês tenham curtido, eu sei que tem gente que gosta desse formato aqui, se você chegou até o final, clica no like, amassa o like, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo que a gente lança aqui todo dia, belezinha? E também, se você curte lore, ó, eu vou deixar aqui em cima pra vocês, pra vocês verem uma, acho que tá pra cá que eu tô apontando, deixa eu ver aqui, apontei certo, eu vou deixar ali em cima pra vocês um vídeo de react do Dragão Ancião, é um personagem que eu vou trazer vídeo pra vocês aí mais pra frente, então já vai se inteirando do Dragão Ancião, firmeza? Clica no vídeo que vai ser bem divertido, é isso, falou! Tchau!